Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! E é o seguinte, no vídeo de hoje, eu vou lá pra 25 de março e vou levar você comigo, porque eu preciso comprar algumas coisinhas, então, eu quero dar uma olhada nas lojinhas de decoração, maquiagem, nos camelôs também, porque camelô da 25 de março é ótimo, com preço excelente. Então, eu fiz, assim, uma maquiagem bem levezinha, só pra não sair de casa com a cara, acordei agora. Aí, eu coloquei a minha bolsinha tirar cola, não sei se dá pra ver, porque ela é bem pequenininha, cabe tudo que eu preciso, cartão, dinheiro, óculos, o celular, e fica aqui na frente, ó. Então, é mais fácil de carregar também. Então, fica comigo até o final e bora pra 25! Bom, lá tinha um monte dessas esponjinhas dessa marca Manfeu, por volta de R$3,00, uma variedade grande. Unha postiça dessa marca Quick, então, tinha um monte de cor, por volta de R$14,00, uma infinidade de cores. Essa marca Quick. Aí, tinha lencinho da Ruby Rose de Maquilante, por volta de R$7,00, tava num bandejão. Pó compacto, aliás, pó solto da Vult, translúcido, tava, se eu não me engano, R$22,00, isso mesmo, pó solto. Cria muito pó iluminador. Aí, tinha essas palhetinhas da Tango, com a capa vintage. Tinha três cores. Aí, tinha amarela, e por dentro, essas cores um pouco frias, né, mais pro cinza. A palhetinha rosa, também vintage. Aí, tinha cores um pouquinho pro nude, acinzentadas, e azul. Já pro nude, tinha um roxo. Eu comprei essa daí, gente, achei muito linda. E tinha essa também da Jasmine, com a capa vintage, né, com a embalagem, só de tons nudes. E a sombra mate, olha. Todas elas, cada uma, R$11,40. Achei o preço super bom. Aí, tinha essas duas palhetas dessa marca, eu acho que é marca My Life, não tenho certeza. Essa daí é a azul. Olha, tudo com glitter, né, as sombras. E essa é a lilás, que tinha glitter só em algumas sombras, né, mais nas douradas. Qualquer uma, por R$18,20. Aí, tinha blush da Louis Ancy, essas duas tonalidades, por R$14,30. Aí, tinha iluminador da Louis Ancy, também, cremoso e pó, por R$8,80, essa palheta. Aí, da Belly Angel, ó, contorno, iluminador. Essa palheta, por R$12,80. É sempre os quatro últimos números. Aí, tinha essa palheta de contorno da Ruby Rose. Essa daí, vamos ver o preço, R$16,70. Aí, tinha contorno, iluminador, palhetinha da Louis Ancy. Esse aí, se eu não me engano, era cremoso. Vamos ver quanto que tá essa daí. R$10,90, ó, cor B. Ah, essa lágrima de unicórnio, todo mundo falava dela, que é tipo um primer, por R$26,60. E tinha, também, essência de unicórnio. Não sei se é igual, mas era um pouquinho mais barato, ó, R$16,00. Por R$4,80, tinha esse iluminador líquido, meio rosê. E tinha esse, também, dourado, ó, da Belly Angel, por R$4,80 cada. Aí, tinha iluminador, né, da Louis Ancy. Esse era meio dourado, já esse era meio branquinho. Iluminador. E cada um estava por R$12,00. Olha o tamanho dessa palheta de pó bronzeadora. Do tamanho da minha mãe, da minha mão, aliás, da Louis Ancy. Bem grande mesmo. Por R$15,90. Aí, tinha essas palhetinhas de sombra da Fenza. Cada uma estava R$13,90. Uma variedade bem grande de opções. Olha, tudo R$13,90 da Fenza. Bastante cor, né? Aí, tinha essa palheta aí de pó e sombra, também, da Fenza. Bem grande essa palheta, também, viu? Muito bonita as cores, por R$21,20. É bem grande essa palheta. Aí, tinha essa daí, ó, com tons frios, mais para o cinza. Eu gostei muito, também. Eu não lembro o preço dessa daí, esqueci de ver. Agora, pincéis, ó. Esse pra pó, que é bem grande, da Belly Angel, R$9,50 só. Os pincéis estavam ótimos, os preços. Muito bons mesmo. Esse daí é de... Deixa eu ver... Oval de precisão de blush. Esse daí também é bem grande. Ele é duo, ó. R$9,30. Olha quanto pincel que tem, gente. Tudo que é marca que vocês imaginam. Esses aí são da Belly Angel. Vamos ver os preços desse daí, agora. Esses rosinhas. É da linha Crush, tá? Esse daí é pra base, um língua de gato. Por R$5,20. Aí, tem o Kabuki reto. Também da Belly Angel. Por R$7,40. O que mais temos aí? Também da Belly Angel, esse chanfrado pra delinear. Dessa linha Crush. Que é rosinha, né? Por R$2,20 só, gente. Bem baratinho, né? Esse daí, eu acho que é de sombra, se eu não me engano. R$2,40. É a referência esse CR, tá? É pra esfumar. R$3,00. Olha, esse CR007. Esse aí pra sombra. Também da linha Crush. R$2,90 só. Esse laranjinha que é a referência, tá? Se vocês se interessarem por algum. Vamos ver se tem mais algum modelo aí. Olha, esse cônico pra esfumar, que é um pouquinho maior. Também da Belly Angel. Por R$3,00, gente. Muito barato, né? Aí, tem esse Kabuki angular da Belly Angel. Também da linha Crush. Por R$5,90 só. Achei muito bom os preços. Pincel oval da Belly Angel. Também tinham quatro tamanhos. Eles iam crescendo. Até ficar o bem grandão, olha. Vamos dar uma olhadinha nos preços também. Então, esse aí que é o 01. Ó, da Belly Angel, que é o oval. Tá? Por R$5,30 só, gente. Muito em conta, né? O 02, que é um pouquinho maior. Ele vai aumentando o tamanho, né? Então, o 02 tá R$7,50. O 03, aí vai aumentando, que já é um pouco maior também. Tá? R$9,50. E o bem grandão, que é o 04. Olha o tamanho dele, gente, em comparação com a minha mão. Gigante, né? Esse daí tá R$10,90. Também ótimo preço. Aí, tinha essa paletinha aí de blush enorme. Achei muito linda essa paleta aí da Fenza. Eu peguei o provador só pra mostrar pra vocês. Porque olha o tamanho dela. Dessa paleta aí, em comparação com a minha mão. Bem grande, né? A embalagem preta. E o preço tá R$22,10. Tá escrito sombra, mas era bem grandônio. Eu acho que era blush, viu? Aí, essa da Ruby Rose, que é de iluminador. Tava R$18,50. Essa outra também, que é outra de iluminador. Que outra tonalidade, né? Iluminador e pó, acho. Essa daí tava R$18,50. Iluminador também, ó lá. R$18,50 da Ruby Rose. Ó a minha cestinha. O que mais temos aí? Ah, tinha esses pigmentos dessa marca Pinesse aí. Esses glitters. Um mais lindo que o outro, gente. Dá uma olhada nas cores. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. O azul. Muito lindo, né? Olha esse roxo. Em cima de uma sombra. Deve ficar lindo, né? Olha o dourado, como brilha. Muito lindo esse daí também. Aí, tem o vermelho. O que eu mais gostei foi o dourado. Muito lindo esses glitters. Aí, tem primer, né? Dessa marca Zanfie, ó. Efeito Blur. Por R$26,30. Aí, dessa marca Shine's. Outro primer. Por R$6,90. Esse preço tá bom. Só não conheço a marca. Aí, da Louis Ansi. Da Louis Ansi, tá? Vamos ver aí o preço. Opa, tá de ponta cabeça. R$9,50. O primer da Louis Ansi. E o dessa marca Verídica. Nunca ouviu falar dessa marca, gente. Mas, tinha lá pra vender por R$19,00. Nunca ouviu falar. E a água micelar. Olha, tinha da Ruby Rose. Por R$10,70. E dessa marca também. Por R$19,40. Vocês gostaram, gente? Eu mostrei tudo o que eu pude. É claro que não dá pra mostrar tudo. Porque a Mauro Biju é muito grande, viu? Vale a pena visitar. Tudo o que vocês imaginarem, tem nessa loja. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!